Tem Luiz Gonzaga, tem do baião, tem o céu, valência, almociação Em Olinda, o cada um é sensacional É um pedacinho do Brasil É, é um paraíso tropical Tem, tem um acerto cultural É a beleza desse Brasil, é rei do altar da borro dos rios A capital do meu Pernambuco, é a vitania que deu mais lucro É a cidade que viu surgir três grandes heróis da nossa nação O leitão Henrique, o branco de crente, o Felipe e o camarão É o roxo Esse fim tem encantos meus É, é um pedacinho do Brasil É, é um paraíso tropical Tem, tem um acerto cultural De Porto Velho até Boa Vista De Campo Velho até Natal De Via Bonal até Porta Lídia O Brasil eu sei, tem muita beleza Mas só tem que receber eu cantar A minha cidade e o meu lugar Você não entende, se não quiser Tem muita cachaça, muita mulher E com muita mulher O Brasil é maravilhoso Maravilhoso É tarde com o palco do Rio Praia de Verão Aquilo que eu vi É maravilhoso Tributo Alguém Final Quero os abraços Toma e brega Olha Vem quanta tristeza Faz a tua ausência Faz o teu adeus Olha Como estou sofrendo Por tu vai vivendo Vem, vejo os céus Comecei brincando Sem saber Sem saber O que ia dar Quando me dei conta Não sabia mais parar Agora Meu benzinho Quando faço Pra te esquecer A vida não vale nada Quanto mais Eu tendo você Volta Volta Pois eu não quero morrer Volta Pois eu não quero morrer Que saudade Que saudade Vem, vejo os céus Que saudade Qual Vem, vejo os céus Vem, vejo os céus Vem, vejo os céus Volta Volta Quanto mais Eu tendo você Volta Volta Pois eu não quero morrer Volta Pois eu não quero morrer Volta Pois eu não quero morrer Volta, pois eu não quero morrer Volta, pois eu não quero morrer Volta, pois eu não quero morrer Em 1968, Reginaldo Rossi e Roberto Carlos na Jovem Guarda A raposa e as uvas Lendo com muita saudade Daquele bailinho Quando a gente dançava Bem agarradinho A gente ia mesmo Se abraçar Você com o laqueiro, o cabelo E o vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos papados Você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente transava Eram três, quatro roupas Eu era a raposa e você era as uvas Eu sempre querendo Eu beijo no ré Não faz que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha labreta Aquele bruto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra tocava E a cabeça me montou Eu me apertava e olhava 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 Eu entro no corpete Querendo pular Eu todo cheiroso a la casa e você e a chandel Eu era um menino, mas fazia o papel E um homem de verão Só pra lhe guardar E tudo que a gente transava Eram três, quatro roupas Eu era a raposa e você era as uvas Eu sempre querendo Eu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lá preta Contente pra casa Eu ia te levar E ao chegar em tua casa Em frente ao portão Com um beijo, um abraço Me amar, tua mão Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Pois dois muitos conselhos Que tua mãe te dava E ao que dizia Só depois de casar E tudo que a gente transava Eram três, quatro roupas Eu era a raposa e você era as uvas E eu sempre querendo Eu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile A minha lá preta Aquele bruto bonito Vinha me abraçar Desse corpo meio e tão quinhento Há uma espécie de veneno Tão gostoso de voar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos Do teu jeito de abraçar E foi com isso que você conquistou Com esse jeito de menina Esse corpo de mulher Que nada existe em você Que eu não amo Sou metade, sem você Manda amor, meu bem, mavã Amém! Um beijo pra minha amiga Nilce Nesse coco meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Tão gostoso de voar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos Do teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina Esse corpo de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade, sem você Manda amor, meu bem, mavã 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 Maravilha, maravilha Obrigado A música é garçom Não pode faltar No repertório Nunca O que é garçom Faz parte da noite Faz parte da vida de quem é o homem quem corta de gordinho a noite e a bonice que o Reginaldo Rossi fez, garçom pra homenagear essa classe maravilhosa que é muito importante garçom vai garçom aqui, sem mesa de bar você já cansou de escutar centenas de casos de amor garçom no bar todo mundo é igual meu caso é mais um é bom não mas preste a atenção por favor saiba que o meu grande amor demais de casar mandou uma carta pra me avisar deixou em pedaços meu coração e pra uma cara de ser só mesa de bar quero tomar todas ou me entregar se eu pegar no sono me deixe no chão que é só eu sei que eu estou estendo o saco mas todo bem bom de caixão o alete tem toda a casar é só mas eu só quero chorar eu vou minha conta pagar por isso por isso eu lhe peço a peça saiba que o meu grande amor e pra uma hora de mais de casa mandou uma carta pra me avisar deixou em pedaços meu coração e pra uma cara de ser Sua mesa, sua mesa de barco Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão O refrão de nós Saiba que o meu grande amor Me vai de casa Mandou uma carta pra me avisar Fecho em pedaços, meu coração Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Me deite no chão Essa música é maravilhosa Música é maravilhosa Eu devia te odiar No entanto, só sei te amar Eu devia te esquecer E até todo amor procurar Eu devia tanta coisa fazer No entanto, veja o que aconteceu É que teu amor Mais uma vez me vencer Eu devia ter coragem de dizer Dessa vez Dessa vez eu sei que vou te esquecer Dessa vez eu sei que vou te odiar Mas eu volto Mas eu volto a te amar Dessa vez eu sei que vou te amar Dessa vez eu sei que vou te odiar Dessa vez eu sei que vou te odiar Mas eu volto a te amar E eu volto a te dar Dessa vez eu sei que vou te odiar Dessa vez eu sei que vou te odiar Dessa vez eu sei que eu eu sei que vou te odiar Meu amor, mais uma vez me venceu Eu devia ter coragem e dizer Mas na vez eu sei que vou te esquecer Dessa vez eu sei que volte eu tinha Mas eu volto a te amar Música maravilhosa, forte Essa próxima canção Foi dos anos 70 No início Onde tudo começou Vamos lá O romance que ninguém leu Sim, você disse que eu Em relação a você Sou uma fonte que já secou Um perfume que não chegou Um romance que ninguém leu Uma roupa que se estragou A semente que não nasceu Mas pra você vou lutar E só assim vou mostrar Aqui, num deserto de muitos anos Transformou-se no oceano Onde antes havia espinhos Hoje planta-se muitas flores Isso você não viu Vai lá! E só por mim eu vou lutar Se vou parar E pra você eu vou prover Que eu não sou Uma ponte que já secou Um perfume que não cheirou A semente que não nasceu Uma roupa que se estragou Um perfume que não cheirou Um romance que ninguém leu A banda! Muita saudade dos anos eternos Onde tudo começou O rei general do nosso A carreira é social Em todo o norte e nordeste do Brasil Muita saudade Foi com essa canção que tudo começou E só assim eu vou lutar Se vou parar E pra você eu vou prover Que eu não sou Uma ponte que já secou Uma ponte que já secou Um perfume que não cheirou A semente que não nasceu Uma roupa que se estragou Uma ponte que já secou Uma ponte que nem quem veio Mas é um sucesso! Essa canção também foi gravada Muitas gravações E o Rossi também gravou Paulo Sérgio também gravou essa É sucesso Agora eu já sei o quanto és falsa Vou dizer na tua cara o que eu penso de ti E o bem, o céu da malícia, da serpente Eu deveria estar doente Quando o meu pai só dei pra ter Sai de mim, por favor Que eu não quero teu amor Eu não quero sofrer mais E por favor Me deixe em paz Me desce um desgosto ao meu fundo Que por nada desse mundo Poderá ficar aqui Agora eu já sei o que se te manca Tá no pé, vê se te arranca Não sobrou nada pra ti Sai de mim, por favor Que eu não quero teu amor Eu não quero sofrer mais E por favor Me deixe em paz Sai de mim Me deixe em paz Sai de mim Sai de mim Sai de mim Sai de mim Basta no pé Oi É longe que era essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me consolar Cabo me desesperando Se meu amor não chegar Pra ver os campos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Pelo amanhecer o dia Não posso mais, eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quero essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quero essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Não saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me consolar Cabo me desesperando Se meu amor não chegar Daqueles copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais, eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quero essa mesa Se meu amor não chegar Não posso mais, eu confesso Não posso mais, eu confesso Essa música foi cantada Eu sou bem guarda Pelo Roberto Carlos E o Rossi também gravou É uma versão de Fred Josh Que o Rossi fez Também muito sucesso Esqueça Esqueça Se ele não te ama Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chore mais Não sofra assim Porque posso te dar amor sem fim Porque posso te dar amor sem fim E ele não pensa Em querer frio E faz sofrer e até chorar Não chore mais Vem pra mim, vem Não solta, não pise Não chore mais, meu bem Vem Vem Pensa Nossa Apesar Alô, Ítalo Aquele abraço O que eu faço Alô, Cansá Apesar daquele abraço Tá gravando tudo Ele não pensa Ele não pensa Em querer te Que faz sofrer e até chorar Não chore mais Não chore mais Nem pra mim Não chore mais Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Jovem mais É Tá gravando tudo A vida e a sua pina E ela esperar Condução pra ir embora Mas sem encontrar Um problema de aparente Que faz sofrer e até chorar Eu me ofereci Eu a encontrei E logo Me apaixonei A semana inteira nela Muito eu pensei Foi amor Eu sei Não é Eu não sou Assim Vivo só Pensando nela De nem Vivo pra mim Toda vez que sobe Eu me lembro Da garota Que quase sobe Que me deu Tanta emoção E ao lembrar Eu sinto Novamente O seu perfume Involvente Que me alegra O coração Eu a encontrei E logo Me apaixonei A semana inteira Nela Muito eu pensei Foi amor Eu sei Não é Eu não sou Assim Vivo só Pensando nela De nem Vivo pra mim Vivo só Pensando nela De nem Vivo pra mim Mais um sucesso Essa é o De cristal A música francesa O reino O rei É bem encantado Era o professor De francês Inglês Sucesso Não é Não é A música francesa O reino É bem encantado O reino O reino É bem Na música francesa O reino O reino O reino Perguntei a brisa errante Se meu amor não vai mais Voltar aos braços meus No murmúrio soluçante A brisa repetia A história de um adeus Sei que você vai voltar Não me peço de esperar O amor que te deixou Que nunca mais voltou Eu quero que eu ao teus braços meus O amor que um dia disse adeus E me deixou Ai, como eu quero Que eu ao teu amor E o dia me deixou 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 Perguntei a brisa errante Se meu amor não vai mais Voltar aos braços meus No murmúrio soluçante A brisa repetia A história de um adeus Sei que você vai voltar Não me peço de esperar O amor que me deixou E o dia me deixou E o dia me deixou Eu quero Que o alto é os braços meus O amor que um dia disse adeus E o dia me deixou E o dia me deixou Rui Ruica saudade dos anos 60 A música Não tem idade A música boa não tem idade Só tem idade A música é ruim E só passa um mês, dois meses Bebaria e leva Mas as músicas maravilhadas Vida ou não pensa Com o coração de todos Como essa do Missão Maravilhosa Foi sucesso E ainda hoje Muita gente gosta Meu bem, você não é marionete Que é feita de papel Ou de algodão Faz pra mim, você não é marionete Que é feita de papel Ou de algodão Mas pra mim fazer Tanto sofrer Assim E aí E aí Se alguém Que não tem coração É fracete Boa, se consome de manchonete É bebe, é livre, é livre, é livre, é livre É bebe, é século, é violente Cheve, cheve, vou lhe presente Meu bem, você não é violente Que é feita, meu abel, o meu mudão Faz pra mim fazer tanto sofrer assim Tem que ser alguém que não tem coração Sem coração, 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 não tem coração Essa música é maravilhosa O grande prazer estar aqui pela primeira vez é o palco, né? Praia de Verão do Teresina Chá esse projeto maravilhoso vamos lá, mais um sucesso pro Ross quantas estações também bacana muita gente se imbalou aos todos os anos 60 tch só o seu dia é de sol eu vou te encontrar pegar a tua mão levar pra aquele bar pedir muita cerveja pra gente esquentar chumar e quando está chovendo também vou te encontrar pegar a tua mão levar pra aquele bar pedir muita cerveja esquentar quando é outono não tenho mais amor a primavera te torna amor e flor sai, ó meu bem a minha te ama nas quatro estações parece até que eu tenho 300 corações e vou nos transportando de amor para te dar faz uma vez maravilha é um peço no sax só o seu dia é de sol eu vou te encontrar pegar a tua mão levar pra aquele bar pedir muita cerveja pra gente esfriar chuva enquanto está chovendo também vou te encontrar pegar a tua mão pro canto te levar e dar milhões de beijos pra gente esquentar quando é outono não tenho mais amor na primavera te dou amor e flor e flor saiba meu bem que eu te amo nas quatro estações parece até que eu tenho 300 corações e todos transposendo de amor para te dar depois de estar fazendo o maior terremoto eu tô do teu lado ah pois minha mulher não é isso muito amor ah eu também sou 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 que bom se eu tivesse alguém que só me desse amor, amor, amor amor que bom se eu encontrasse alguém que só falasse de amor, amor, amor amor não te esqueça eu amarei mais pois eu teria a paz a paz que tem o amor não te esqueça mas eu a meu bem velha teria ao meu redor um monte de amor hum eu também sou 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 um marsh Me dê um pouco de atenção Quero ouvir meu coração E me conta do meu fracasso Cássio Estou mais mal, sou uma mulher Que agora quis que não me quer E sentir amor em outros braços Ah, ela pode ter desejos Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Ah, amor, sei, ela não tem Amar como eu, ninguém Eis aí o meu fracasso Me dê um pouco de atenção Quero ouvir meu coração E me conta do meu fracasso Estou nas mãos de uma mulher E agora diz que não me quer E sentir amor em outros braços Ah, ela pode ter desejos Suspirar com outros beijos Sem prazer em outros braços Ah, amor, sei, ela não tem Amar como eu, ninguém Eis aí o meu fracasso Que beleza Que beleza Cadê os aplausos do Ross? Obrigado, obrigado Essa música Essa música Todo mundo canta na noite Todo mundo gosta Nos mares Em todo o Brasil Na sua frente Quem tá apaixonado Quem levou chifre Todo mundo gosta da canção Dessa canção maravilhosa Desse bolero Inesquecível Inesquecível E amanhã tem muito mais atrações aqui Do mês todo Do mês todo Todas as nois, certo? 19h30 Praia de verão Aqui no 13mechal A dama de vermelho Uma canção Do Valtique Soniano Essa sequência É maravilhosa Todo mundo Todo Pra quem tá apaixonado E a som Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu Já me pertenceu A dama de vermelho A dama de vermelho A dama de vermelho Que é essa Que é essa Mãe de vermelho Marinha toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado E o culpado fui eu Pega mais uma garrafa Pega mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero vermelho Quero vermelho E a vida noitura E a vida noturna Uma flor da noite Em uma boate E na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura E cura a dor Desse mal de amor Na rua que arrasou Enquanto a noite Vai se armonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Já foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinhos de novo E vim sair Saindo de que chefe Se não sei o bom Para onde vou Comparadamente Me lembro que sou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar Sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate A zona sul E não consigo me lembrar E não consigo me lembrar Na vida noturna O clarão da aurora E não consigo me lembrar 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 Sequência maravilhosa E não consigo me lembrar E não consigo me lembrar Na praia de verão O Teresina Shop é assim Vem me amar Volta que eu já tô Me dando louco Morrendo pouco a pouco Por não poder Te abraçar Eu sei Já não te vejo A mais de um mês Sei que errei Mais uma vez Te vejo pra me perdoar Eu sei Essa distância é que nos mata A que tortura e a mim maltrata A que vontade de chorar A merda Maravilha Volta Vem me ver aqui chorando Vem ver eu me matando Vem depressa Vem me amar Volta que eu já tô Tô ficando louco Morrendo pouco a pouco Por não poder Te abraçar Eu sei Eu sei Já não te vejo A mais de um mês Sei que errei Mais uma vez Te vejo pra me perdoar Eu sei Eu sei Essa distância é que nos mata A que tortura e a mim maltrata A que vontade de chorar Eu sei Eu sei Fui Fui Paraldrata Maravilha Paraldrata Pera Eu não consigo te esquecer Você limita tão distante Tua lembrança que me faz viver A solidão em mim é tão constante E a solidão é um punhal a todo Volando aqui por dentro, reventando dor E a solidão é um punhal a todo Furando aqui por dentro, reventando dor Volta correndo e vem me ver Não mais me deixe tão sozinho Sou teu menino, vem me proteger Vem me trazer o teu carinho E a solidão é um punhal a todo Furando aqui por dentro, reventando dor E a solidão é um punhal a todo Furando aqui por dentro, reventando dor Antigamente eu era triste e não sabia E o amor sempre existia Um alguém pra outro alguém Você chegou Eu mudei completamente Sou igual a tanta gente Hoje sou feliz também Porque Você é o meu pedaço de mal caminho A bebida certa para o meu carinho É uma coisa tão linda Que eu conheci Você é o meu sonho bom Que me deu a verdade Que me trouxe pra mim Que me deu felicidade E a emoção mais pura que eu senti Você pra mim Representa a própria vida Minha alma preferida A canção que cantarei Você pra mim Você é o meu sonho bom Somado Meu presente Meu passado O futuro Que sonhei Porque Você é o meu pedaço de mal caminho A bebida certa para o meu carinho É a coisa mais linda Que eu conhecer Você é o meu sonho bom Que me deu a verdade Que me trouxe pra mim Que me deu felicidade É a emoção mais pura que eu sentei Que prazer Tá aqui meu palco mais uma vez Nós estivemos no Teresina Shop Ali Na Artes de Maço Projeto maravilhoso Com sucesso do Reginaldo Ross Querendo agradecer aqui Mais uma vez A preferência Do Teresina Shop Desse projeto maravilhoso Agora Na Praia de Verão Nas Artes de Maço Com sucesso E agora vai ser muito mais Até o final do mês Muitas atrações pra vocês Vamos lá Tudo aí dentro Sucesso do Reginaldo Ross Eu conheci um cara Numa festa da pesada Lá no canegão Ele agotava Tanto roubo Cada confusão Ele me aproximou Eu vi esse refrão Ele dizia Tô doidão Tô doidão Tô doidão Me sentou doidão Tô doidão Tô doidão Me sentou doidão Me sentou doidão Me sentou doidão Me sentou doidão Porque roubaram minha mina Dentro do salão E esse mesmo cara Passou um ano na Praia E quando voltou Foi no programa do Chacrinha Ela lhe aprontou Ela lhe aprontou Pensei Eu vou cantar Uma linda canção Me cantou Tô doidão 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 Esse mesmo cara Programa do segundo, não aprontou Programa do Chagrinha, mas ele aprontou Bicho, eu vou cantar uma linda canção E cantou Tô doidão, tô doidão, bicho, eu tô doidão Tô doidão, tô doidão, bicho, eu tô doidão Bicho, eu tô doidão Lindo de Chagrinha, tanta confusão Nem o Chagrinha tinha visto tanta confusão Tô doidão, tô doidão, tô doidão Bicho, eu tô doidão Bicho, eu tô doidão Tô doidão, bicho, eu tô doidão Tô doidão, bicho, eu tô doidão Bicho, eu tô doidão Essa música Essa música que vem agora é uma música cigana Que o Reginaldo Rossi adorava Dê pra música cigana Ele mesmo dizia Eu adoro pra música cigana Leviana Eu te amei Me entreguei O jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual eu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando e chupava o meu ouvido Mentiras misturadas com outros bebidos E eu acreditava nas trunas lavadas Leviana Tô fazendo mil loucuras comigo na cama E nem acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sempre a sua palavra Tô fazendo mil loucuras comigo na cama Leviada Homem gosta de mulher danada Homem gosta de mulher alimentada Eu não me lembro faz o louco, senhor Eu te amei Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar E você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com os teus gemidos E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sempre a tua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com os teus gemidos E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sempre a falta Leviana 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 Musica vai nadar Leviana Musica cigara Leviana Faz uma questão dos anos 70 Do início da carreira Também quando tudo começou Era domingo Esta história se passou Quando eu enchei meu grande amor Naquela estação Foi lindo Um dia lindo Era domingo Viva se foi Meu grande amor Olha o trem Nem me avisou A te levando No vagão Eu a deixei ali sorrindo E aqui fiquei me consumindo E se você já teve um amor Que um certo dia Lhe deixou Deve sentir o coração A mesma mágoa e a mesma dor Quanto me fez Esta canção E se você já teve um amor Que um certo dia Que um certo dia Me deixou Deve sentir o coração A mesma mágoa e a mesma dor O autor que fez esta canção Como sofreu Meu coração Fui eu quem fez Esta canção Como sofreu Meu coração Quem gosta de brega da Ui O autor grande O Tiquim O programa da Cachaça Um, dois, dois, três Essa sequência Comenagear Dois grandes ícones De casa Com a cansa Não te esqueça Meu amor E quem mais amou Fui eu Sempre foi o teu calor E minha alma Aqueceu E num sonho Para nós Viveremos A canta Vamos! A canta O amor E a alma Os teus braços Sem querer Quase sempre Vou parar Não consigo Me esquecer Ó Tiana Vem sonhar Eu te quero Meu amor Vem prazer Vem o teu calor Vem 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 Pra mim Te amar Vem querida Minha vida Vem de praça Eu te espero Quem eu te quero Com paixão Oh 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 Pão nenhum Pode fazer-me feliz Pão nenhum É tudo aquilo Que eu fiz Para mim Correio a felicidade São de mim Eu vou morrer Saudar Vem amor Oh 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 Vem amor Vem 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 Criança pra mim Criança pra mim Oh, quero sem o teu amor E toda a tristeza O meu horror Meus olhos Sempre a sigilar São duas estrelas Sempre a minha Eu não sei nem que esse teu carinho Não me deixe amor Sou água sem linho Sem o seu calor Esse mesmo amor Não tem mais fim Volte por favor Oh, quero Vem pela de mim Oh Eu não sei nem que esse teu carinho Eu não sei nem que esse teu carinho Eu não sei nem que esse meu amor Sou água sem linho Sem o teu calor E esse mesmo amor Não tem mais fim Volte por favor Oh Oh, quero Tem pena de mim Eu não sei nem que esse teu carinho 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 Ou eu não sei no coração Meu coração Meu coração vai enviar Meu coração vai否 Eu não sei nem que esse teu carinho Eu não sei nem que esse teu carinho Hum, que qualquer É o corpo É o meu coração Um corpo assim, não sei que muito sei Mas quando o meu bem em mim se encaixa Se amolece e se enrocha Eu me sinto quase a desmanhar Quando ela tá beijando Ou mesmo me amassando Meu coração foi paquilado Eu sei que vai parar Cadê os aplausos do show do Rossi? Que maravilha! O artista fica muito satisfeito com os aplausos do público Essa sequência O Reginaldo Rossi gravou Sucesso do Antônio Marcos Eu tenho um amor melhor do que o seu Uma letra do Roberto Carlos Vamos lá Vamos lá, Gabriel Antônio Marcos, que é das vacações Todo amor que eu lhe dei você me desligou Todo bem que eu lhe fiz você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu E eu já tenho um amor melhor do que o seu Já não quero lembrar que você existe Quando eu penso em você Quando penso em você até fico triste Seu dia eu amei, mas não sei porquê Agora tenho um amor melhor do que você Você não soube querer o que eu te quis E assim você só me fez feliz E um grande amor não soube compreender Porém, meu bem, resolvi deixar de sofrer Já não quero lembrar o quanto lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor do que o seu Mas eu já tenho um amor melhor do que o seu Se você brilhar novamente eu vou me embora Mas ouça bem o que eu digo agora Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Minha vida sempre é assim, mas pode mudar Se você quiser, vou modificar Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo O meu carro fugiu de tudo Eu não presto, sempre correndo Só vou parar você me querendo Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Todo mundo diz que eu tenho a vida de pedra E sou tremor e não valeu nada Eu não presto, mas eu te amo 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 E eu só penso em minha vaidade Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Eles vão, meu bem, condenar-me a cada um gesto E vão pra lá também que eu não presto Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Acontece que eu não sei do mundo falando Porque ninguém está me amando Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Mas eu te amo, Rafael Mas eu te amo Alô, Bruna! Eu te amo Sucesso é maravilhoso! Pública e privada de ensino De 11 a 18 anos Venham soltar a voz e mostrar o seu talento musical Na terceira edição do Festival Cante Premiações em dinheiro para os três primeiros colocados Cante Festival Confira o regulamento no site Teresina Shopping.com.br Inscrições gratuitas até 10 de julho Cante Festival Revelando novos talentos em todos os estilos musicais Realização Teresina Shopping Lembrando que amanhã tem mais uma outra atração Até o final do mês Muitas atrações Muitos artistas passarão aqui por esse palco maravilhoso Aqui na Praia de Verão E amanhã é a banda Serial Louvre Ao vivo Serial Louvre É aqui a partir das 19 horas para vocês Vamos lá Em plena lua de mel Mais um sucesso Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo Está comentando Meu cartaz está aumentando Moça linda por favor Guarde todo esse amor Para um rapaz Com a vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Toma mais que a minha Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu amor Dizem que o seu amor Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo Olha todo mundo Está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda por favor Guarde todo esse amor Com a vergonha de amor Com a vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Toma mais que a minha Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Toma mais que a minha Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu amor É isso aí Cássio Bruno ao vivo Aqui na Praia de Verão E o sucesso E o show repertório Do Reginaldo Ross Você curtiu até agora com vocês Esse artista que marcou a vida De muita gente no Brasil Fez sucesso Em todo o Brasil Um, dois, três, quatro Música Deixar de banca comigo Sei que você gosta só de mim Que papelão Que papelão Toda bubora A toca toda Não te deu bola Eu sou bom E a turma toda Me namora Agora, Marlon Não tem espelho Não tem espelho Não tem espelho A vida é cega E nesse barco Ninguém me pega Tô esperando A decisão Sim ou não Não adianta sair Do que curar Em toda a minha Não consegue mais sair Não adianta sair Não adianta dizer Que você não me quer Eu vou nadar Música 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 Deixar de banca comigo Sei que você gosta só de mim Música Música Você levanta comigo Sei que você gosta só de mim Música 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 Não adianta sair De curtir por aí Em toda a minha Não consegue mais sair Não adianta dizer Que você não me quer Música 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 Deixa de banca comigo Sei que você gosta só de mim Música Música Sei que você gosta só de mim Chega e venga comigo Que você gosta só de mim As músicas do Rossi A banda vai continuar fazendo outras músicas Outros artistas Mas o show continua e ninguém vai embora O show do Rossi acabou aqui Muito obrigado pelo carinho e atenção de vocês E sucesso, saúde e paz E agora a gente continua com outros artistas Fazendo outros artistas A mesma banda fazendo Muito mais músicas pra vocês Vamos lá Além do horizonte deve ter Algum lugar bonito pra viver em paz Onde a gente pode Alegria e felicidade com certeza Como esse lugar amanhecer é lindo Todos desejamos mais um dia que vem vindo Onde a gente pode A liberdade de uma vida Eu sempre vou estudar Se você não vem comigo Todo isso vai me dar Horizonte esperando por mais dois Se você não vem comigo A Larissa tem valor De que vai de um paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Que vai de um paraíso sem amor Que vai de um paraíso sem amor E que vai de um paraíso sem amor E que vai de um paraíso sem amor Ainda não tem muita eça Se você não vem comigo Ainda não tem uma vida A gente pode ser um paraíso sem amor Se você não vem comigo Tudo isso vai brincar Horizonte e espera Um, dois, dois Se você não vem comigo Nada disso tem, maluco Vou salvar meu paraíso com amor Eu lembro de onde eu fiz o lugar Vou vir tranquilo Pra gente se amar Quer segurar o vivo e olhar o dano 60, 78? Da praia de Peru Cássio, tudo ao vivo Ao vivo Tchau, tchau Tchau Não sei por que você se pôr Quanta saudade eu senti Ele quis ter, não vou viver Aquele é que eu não vou viver Ser mais bom na minha vida Revolvido na minha história Sempre atendendo no futuro A solidão em minha porta bateu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro o curso dessa sonha O sonho mesmo se passar E a parede no meu quarto Aí está o seu redor Eu não entro, não entro Se eu tenho me guardar Nunca vou cair que não exista O cantamento é você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você É mais do que sei É mais do que pensei É mais do que esperava Baby, você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby, sou infeliz Agora não vai embora Agora não vai embora 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 Você é mais do que sei É mais do que pensei É mais do que pensei É mais do que esperava Baby, você é algo assim Tudo pra mim Tudo pra mim Tudo pra mim Eu sonhava Baby, sou feliz Agora não vai embora Eu sonhava Eu sonhava Eu sonhava O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?